Ministro Gilmar Mendes fez declarações que surpreenderam uma grande parcela da população brasileira. Não todo mundo, evidentemente. Nós que acompanhamos cotidianamente o movimento da política nacional não nos surpreendemos com quase nada que provém dos senhores ministros do Supremo Tribunal Federal. Mas esta fala do ministro Gilmar Mendes foi de arrepiar, foi de amargar. Eu vou trazer um trecho aqui para que você ouça e aí a gente volta na sequência para fazer o comentário desta fala aqui. Dentro, evidentemente, da lógica da nossa compreensão política e do momento que vivemos atualmente. Ouve aí. Queria lembrar, nesses últimos momentos, William, que se a gente voltou... Quem é o William, né? Você deve estar se perguntando. Não é o William Bonner. É um dos indivíduos que patrocinaram esse evento aí, onde os aplausos são inúmeros para o senhor Gilmar Mendes. Tudo a gente tem que apelar para a memória. Se a política voltou a ter autonomia, eu queria que fizessem justiça. Isso graças ao Supremo Tribunal Federal. Se hoje nós temos a eleição do presidente Lula, isso se devia a uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Se hoje nós temos a eleição do presidente Lula, isso se deveu a uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Dá para ligar os pontos, né? Vamos continuar ouvindo. É preciso reconhecê-los. De novo, em lancondeira. Vamos travar a luta contra o poder, o poder absoluto. Mas vamos travar a luta contra o esquecimento, a memória contra o esquecimento. Vamos resgatar isso. Isso é fundamental. Se a política deixou de ser judicializada e deixou de ser criminalizada... Ou seja, roube-se, roube-se livremente, pratique-se toda sorte de crimes de corrupção, de desvio de dinheiro público, que não tem nada. Quer dizer, quando você denuncia, quando você aponta o dedo para a corrupção, quando você... O caso do Ministério Público ou de políticos de oposição que fazem denúncias, o caso da própria justiça que julga os corruptos, então isso você está judicializando, está criminalizando a política. Na verdade, não é. Não se criminaliza a política, se criminaliza os criminosos. É o que estava acontecendo e que agora não mais pode acontecer, porque, segundo o ministro aqui, se luta contra o poder absoluto. Que poder absoluto é esse a que se refere o senhor Gilmar Mendes? Isso se deve ao Supremo Tribunal Federal. E aqui está um ator que... Ele... Mas essa reforma também sua. Olha os aplausos, pessoal. Olha os aplausos. E aí, eu volto porque esse vídeo aqui é do Instagram, de um perfil aqui do Instagram. Muita gente comentando, tá? A eleição não se ganha, se toma. Eles são responsáveis pelo Lulis no poder. Diz aqui a Vânia Abramos. Gli Capanemensis. Alguém tinha dúvida? Lula eleito via TSE e STF? Opinião aqui dele. Se é que ainda se pode ter opinião, se manifestar opinião nesse país. Com certeza que foi por STF que o Lula foi descondenado. E tornado elegível, né? Não apenas descondenado. Tornado elegível e eleito. Porque pelas leis eleitorais seria impossível, primeiro, por ele ter ficha suja. Depois, por ter condenação em todas as instâncias nas quais ele foi julgado. Primeira instância, Justiça Federal com o juiz Sérgio Moro. Segunda instância, TRF... TRF-4, se o espírito não me engano. Terceira instância, o STJ. E depois, a confirmação do próprio Supremo Tribunal Federal, que posteriormente votou contra os seus próprios julgados anteriores. Isso aqui, quem disse, foi Nicea Nakamura. Depois nós tivemos Thaís Rivete. Não perdemos a eleição? A eleição não se vence, se toma. Então, por que temos patriotas inocentes presos em presídios, presos a tornozeleiras e apenados? Daniela Calumbi. Sem comentários. O Supremo é o Poder Absoluto. Politização do Judiciário. Aumento da criminalidade, corrupção e impunidade. Tenente Hinaldo da Saúde, Paraíba. Estão confessando que os brasileiros e o mundo já sabiam. O que os brasileiros e o mundo já sabiam? Isso com o apoio de alguns generais Melancia. Muita gente pergunta, o que é o general Melancia? Pessoal, é fácil. Melancia é verde por fora e vermelho por dentro. São os generais que vestem a farda verde oliva do exército brasileiro e que, no fundo, no fundo, lá no coraçãozinho deles, eles são todos comunistas, adeptos do comunismo exacerbadamente. Josué Dorte. Enquanto isso, os senadores calados e sentados na poltrona da covardia. Os brasileiros precisam acordar e entender que uma parte dos senadores e deputados federais eleitos são transdireitas. Não entendi o que aquilo quis dizer com transdireitas. Ou será que são direitos, direita transviada, direita desviada? Alguma coisa assim. Aqui o que disse o Josué Dorte. Ivone Araújo, confessou, nem confessando nada acontece. Tomou a vitória do Bolsonaro. José Dirceu falou, vamos tomar o poder. Cisa, não, C. Santiago. Vamos tomar o poder. Barroso falou, eleição não se ganha, se toma. Ele falou também, derrotamos o bolsonarismo. Confissões inúmeras, confissão por cima de confissão. Dilma, se for preciso, vendemos a alma ao diabo para ganhar a eleição. E o ministro lá do TSE, missão dada, missão cumprida, é o Benedito Gonçalves. Mas será o Benedito? Pois foi ele mesmo que disse isso. Missão dada, missão cumprida. Olha, isso aqui quem disse foi o Cisa, Tiago. E Cláudio, corretor, claro, desconsiderar alguém por motivo de CEP. Só obra do mal, STF, TSE, Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes. Luciana, socorro, Lima, para zero surpresa dos brasileiros. Mas muitos ainda se surpreendem, viu, Luciana? Ricardo Anjos Oliveira, fora Lula, já tem grito nos estádios em todo o mundo. Lula, ladrão, teu lugar é na prisão. A gente não pode dizer isso, tá, pessoal? Cal Claudina, todos os brasileiros que não tiveram cérebro abduzido pelo PT sabem o que fizeram para se apoderar do Brasil novamente. Está aí, portanto, essa fala do Gilmar Mendes, extremamente complicada se estivéssemos num país de fato democrático. Mas como estamos no Brasil, não tem nada. Não tem nada mesmo. E o que nos resta é dançar um tango argentino. Tony Rodrigues, a Lenda Notícia. Tchau. Tchau. Tchau.